Essa é a aparência de um pescador quando está apanhando Está vendo o suor escorrendo pela ponta do nariz Ele já está pensando na tesoura para cortar a linha Porque ele está aí Olha lá como está essa vara de slow jig Entendeu? Aí quando o sujeito fala para mim que a vara redai é dura Eu simplesmente mostro para ele Uma redai é para aguentar A levitate Quebra Já não aguenta Aí não Aí você vai perder a vara Aí que É freio digital meu amigo Bota o dedo na carretilha e soca a mão Aí subindo assim Pouco Aí ele me pergunta Matias posso soltar o slow aqui? Eu falei lógico Pode soltar Não tem mal nenhum Soltar Soltar Isso dura Trazer de volta A levitate Está a chorar Filha da puta Venha Vai brincar com o Shane Não vou ficar tão desapontado Que se for pequeno Se for pequeno Vamos ter uns 40, 50 quilos No mínimo para essa vara já é um gigante